Eu criei uma pasta lá no meu C2.com site e abri aqui no Visual Studio Code, pode usar qualquer editor. Aqui no meu caso vai ser este aqui, este arquivo aqui, reset.css, eu vou deixar aí no GitHub para vocês. Primeira coisa, vamos aqui então, vamos criar o nosso index.html, a gente vai precisar de outro arquivo que pode ser a nossa sobre, não é isso? .html, a gente pode ter outra também como menu, desta forma, .html e podemos ter outra também para os contatos, muito bom aí, este é o basicão, então contato, desta forma, .html opa, .html, isto aí, bom, simplesmente estes arquivos aqui. Agora eu também vou colocar uma pasta aqui para nossas images, desta forma aí. Bom, isto é uma estrutura básica aqui que todos os websites têm que ter. vamos criar um arquivo basicão aqui, este aqui vai ser, por exemplo, a .hom, né, pode ser desta forma aí. Vamos colocar uma tag aqui, h1, pode ser, e esta é a página .hom. .hom, aqui agora, podemos fazer desta forma, .hom, aqui vai ser o que, é sobre, e esta é a página, sobre, no caso, aqui, é a menu, então, menu, aqui, página, menu, na mesma sequência, contato. .hom, aqui, contato, eu vim aqui e rodar aqui, é, open live, se você não tiver esta extensão aqui, vem aqui, tá pessoal, olha, nas extensões, e digita aqui, é, live, por exemplo, service, ele já vai puxar ali, ó, este aqui, ó, já tem instalado, tá, então é só para instalar ela aí, bom, perfeito, se eu vim aqui, pedir para rodar, ele já, com certeza, abriu para a gente, vamos verificar, aqui, deixa eu pegar, aí, já tá aí, se eu pegar aqui, colocar, por exemplo, contato, .hom, ele traz a contato, e sucessivamente, retornando para cá, então, vamos fazer o seguinte, eu vou deixar a index, a gente vai trabalhar mais com ela agora, então, vamos aqui, vamos criar outro arquivo aqui, que a gente vai ter o nosso CSS, né, então, podemos colocar, por exemplo, components, né, .css, .css, e a gente também, pode criar um aqui, para a gente poder separar, que pode ser, pode colocar, eu vou colocar, .css, pode ser, desta forma, bom, bacana, opa, eu coloquei ali um g, mas tá bom, pode achar assim, só não pode esquecer, .css, vamos criar o nosso link, né, então, pode ser, link, vamos pedir aqui, para trazer os nossos, as nossas, as nossas referências ali, né, então, vai ser o que, style, não é isso, então, style, é, shit, tá, pessoal, cuidado com isso aí, para não fazer errado, desta forma aí, pronto, a referência, então, vai ser o que, tá, onde a gente tem que entrar, , tá, não é isso, dentro da nossa pasta, e ali a gente tem, ó, já mostra aí, para a gente, ali a gente tem o nosso arquivo reset, tá, desta forma aí, eu vou fechar, aqui mesmo, vou dar um contra o C, e vamos fazer, para, der mais, então, a gente tem ali, o reset, a gente tem, mais o que, a gente tem a nossa, a nossa style, e a gente tem também, a nossa, é, vamos dar aqui, a contra barra de espaço, e as componentes, né, bom, vamos criar, mais outra, para a gente, trazer o nosso link, eu vou, é, usar, uma livraria, aqui, pessoal, que se chama, a OS, que que significa, a OS, animation, on scroll, tá, mais, mais à frente, vocês vão, é, perceber, que é assim, a, s, ou, desta forma aí, aqui, ou seja, OS, desta forma, animation, o que, on scroll, tá, bom, perfeito aí, que que a gente vai fazer, vamos buscar o link dela, eu tenho aqui, aqui, o nosso link, e também tem um script, né, então, sempre estou usando em alguns projetos, e eu tenho guardado aqui, então, na verdade, eu não precisava nem ter feito, ali, pegado aqui, e aqui, a gente vai trazer o nosso script, também, então, contra o C, é, vou fazer o seguinte, então, aqui, se quiser comentar, fique à vontade, tá, então, perfeito aí, a gente retornar aqui, vai ver a mudança, ah, tá, aqui, tá no contato, vamos retornar para index, então, a gente já vai ter uma, isto aí, ela já tá mudando o nosso texto, bom, perfeito, tá, funcionando, vamos para o Google Font, já vamos trazer algumas fontes, sempre eu uso aí, uma que eu quero, é, é, essa daqui, pode ser, então, essa aqui, deixa eu ver, essa daqui, pode ser, para a gente poder trazer alguns títulos, então, vou escolher aqui, aqui traz o tamanho delas, tá, pessoal, então, ó, 200, 500, tá, então, então, vamos pegar aqui uma 500, vamos selecionar ela, uma 600 também, para a gente poder trazer maior, a gente pode ter mais, então, vamos pegar aqui outras, vamos escolher uma aqui, por exemplo, tem umas muito bonitas, coisas, vamos pesquisar aqui, que, tem uma que é, real, se eu não me engano, essa daqui, real, isso aí, beleza, vamos pegar aqui, algumas aqui, que a gente pode trabalhar, vamos pegar uma 400, vamos pegar uma também, o que, umas 500, 600, vamos pegar umas 600 também, então, aqui está o nosso código aqui, como pode ver, ele traz o link, o importar, eu quero o importar, então, a gente só pega, aqui, está dentro da tag style, toma aqui, ó, tom, 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 até aqui, contra o C, ok, retornando para cá, tá, na nossa style, vamos dar um contra o V, está aí, perfeito aí, tá bom, então, fica desta forma aí, então, importe a url, tum, 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 tudo aí, está aí, perfeito, o que a gente precisa fazer agora, é, começa a estruturar o nosso, o nosso, é, HTML, primeiramente, né, então, HTML, vamos colocar ele, vamos ter aqui, por exemplo, um, isto aqui, é um pouquinho, então, vamos colocar aqui, font size, hein, pode colocar o que, uns 10 pixels, para começar, a gente pode colocar também, um overflow, pode ser um overflow, não, x, de, o que, ainda, porque a gente vai fazer, uma coisa bacana ali, eu vou explicar isso, mais à frente, tá, agora, pessoal, vem, é, as cores de fundo, background, é, tudo aí, muita coisa envolve aqui, o que a gente pode fazer, a gente pode simplesmente pegar aqui, tá, fazer o tag da nossa root, desta forma, e fazer o seguinte, criar variáveis para nossas, é, cor, então, se eu colocar aqui, por exemplo, corante, tá, esta cor, vai ser corante, eu pego ela, e defino ela aqui, tá, então, eu tenho aqui, também, vou procurar, que eu sempre estou usando o meu projeto, e vocês vão ver como vai ficar, pronto, aqui, então, defini essas daí, então, vamos começar, vamos lá, continuar, o body, o body, então, do meu website, vai ter, vai ter o que, vai ter um background, não é, isto, color, e, aqui, a gente já pega direto aqui, nas nossas variáveis, tá, pessoal, então, o que que eu defino aqui, eu coloco o var, ele já coloca ali para mim, e traz aí para mim, ó, por exemplo, vou colocar, este laranja aqui, eu coloquei ali, um mais escuro, mais claro, então, vamos pôr este aqui, para ficar o corpo todo da nossa página daquela cor, se a gente vir aqui, não, 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 aí, já modificou aqui para a gente, eu estou pondo umas cores mais fortes, para vocês verem a diferença, tá, pessoal, depois coloca a que você achar adequada aí, o nosso overflow, no X, a gente vai fazer o que, vamos colocar ele como, é, hind também, né, para depois a gente mostrar algo ali, eu vou explicar isto aí, mais à frente, quando a gente estiver, é, trabalhando isto aí, bom, o que a gente precisa definir, é, agora, dentro do nosso website, a gente vai ter várias seções aqui, né, então, cada seção, eu preciso definir uma altura para ele aqui, por exemplo, aqui, do meu nome, aqui, tem outra seção aqui, abaixo, por exemplo, aqui, onde é que está o mouse, eu preciso definir uma altura para cada seção, então, preciso definir esta altura, então, podemos vir embaixo e criar aqui, por exemplo, section mesmo, pode colocar desta forma, vai receber, o que, opa, está errado, é assim, ó, section, isto aí, esta seção, a gente pode colocá-la como o padding, né, então, pode colocar um padding de 100 pixels, para ele ficar adequado ali, tá, zero também, isto aí, perfeito, vamos verificar aqui, nada vai mostrando que a gente não tem seção, outra coisa a pensar é quando deixar o nosso website responsivo, né, então, muito cuidado nisto aí, vamos pedir aqui, então, que o nosso media, a screen, né, podemos fazer desta forma, então, ele já criou aqui, ó, o media, o screen, eu vou pôr aqui, é, only desta forma, então, vamos pedir ele, vamos definir do tamanho para o browser normal, né, então, vamos colocar aqui, ó, and, isto aí, abrimos aqui parênteses, então, colocamos aqui um máximo, um máximo de largura dele, então, vamos colocar aí, o if vai ser igual a uns 768 pixels, agora, eu preciso pensar que quando eu trabalhar o meu, é, vamos pôr aqui, vamos fazer o seguinte, é, inspect, vamos colocar aqui, então, quando eu tiver na tela aqui, toda, aqui, eu quero essa tela com 768 pixels, tá, mas, quando eu tiver num mobile, num telefone, que ele fazer isto aqui, vamos aqui, deixa eu pegar aqui, então, ele vai vir trazendo, então, precisa definir isto aqui também, tá, então, isto aí é muito importante, importante, então, quando ele tiver nesta altura, eu quero trazer o padding do meu, é, da minha sessão, para, o quê? Podemos colocar na metade 50 pixels, desta forma aí, eu preciso tagar toda a minha sessão, contra o C, contra o V, isto aí, perfeito, e, a gente vai ter também, é, podemos já configurar de uma vez, um máximo, então, o máximo de largura, vamos colocar aí, por exemplo, uns 1.200, são muito usados, eu uso muito, né, agora, é, tem que ver, e, o gosto de cada um, a largura, podemos colocar 90%, é, eu creio que vai ficar bom, a margem, podemos colocar margem de zero, já, de uma vez, e alto, que fica legal, né, vamos colocar, depois a gente testa, ó, bom, perfeito, a gente precisa das nossas imagens, né, vamos criar já de uma vez, então, vou colocar aqui, é, img, vamos pedir o quê, que, por exemplo, é, a largura dela, não, é, coisa muito grande, né, então, podemos colocar 100%, que ela vai, é, ajustar aí, perfeitamente, vamos colocar, por exemplo, um height também, então, o height vai receber 100% também, por que não, podemos colocar, já de uma vez, um object, eu uso muito, fit, vamos colocar, cover, está aí, perfeito, é, a gente vai ter título, né, vamos colocar título, a gente, deixa eu só aumentar aqui, isso, tá, título, a gente vai ter, por exemplo, podemos configurar, h1, vírgula, h2, lá, por nossos cabeçalhos, 3, que mais, um pouco, umas 4 aqui, por aí, afora, vamos fazer o seguinte, nelas, aí, eu quero, é, o que, um fonte, vamos colocar um fonte, é, family, pode ser fonte family, a gente colocou, lá, no nosso, a gente tem lá, a poppins, né, então, vamos fazer o seguinte, vamos tagá-las aqui, de uma vez, então, opens, isso daí, ele já trouxe aí, saímos, e pegamos aqui, pode ser, o que, sam's sheriff, isso daí, perfeito, o que vai ficar bom? Parágrafo, a gente vai trabalhar muito parágrafo também, então, vamos pôr p aqui, que depois a gente já não precisa vir aqui, tá, pessoal, é, meios de deixar, já, bem adiantado, aí, fonte family, vamos colocar aí, uma fonte family, vamos colocar a que a gente usou também, né, a gente colocou a railway, isto mesmo, podemos sair, também, colocar ela, como, son's sheriff, isto aí, perfeito, podemos pedir, é, um bolt, né, então, fonte, waste, desta forma, aí, podemos colocar o que, hein, é, 200, uns 400, 500, vai ficar muito lá, vai ficar muito pesada, né, assim, tipo, vamos colocar mais o que, é, um light, vamos colocar um line primeiro, um line, o que, Então, ok, o que, wait, opa, wait, é, rompo, ponto 4, ramps, opa, ramps, que a gente pode colocar, of. Size, não pode esquecer, senão ele fica muito, é, eh, exagerado, 1.8 RAM como a gente colocou a linha, é, vai ficar opa, RAM, vai ficar bom aí é, depois a gente vê, né pessoal bom, perfeito, então refrescando a memória, a gente tem o nosso HTML configuramos, configuramos cor, configuramos o body, seção dentro da nossa mídia, passando de um tamanho, vai ficar em 50%, container de imagem a gente vai ter, a gente vai ter títulos, se a gente não usar, mas pode ficar aqui, não tem problema parágrafo, a gente vai ter parágrafo, a gente vai ter âncora, a gente vai ter links dentro da nossa, então já esse aqui pessoal é coisa mínima esse aqui é basicão todos os websites tem isso, então não precisa ficar lá desenvolvendo pra depois e aqui, então faz tudo de uma vez que você já tá aqui então já adianta muito o seu lado, tá então vou deixar em bloco mesmo vamos colocar aqui um text decoration pra ele não mostrar lá aquela coisa, né vamos pôr aí, não, isso aí perfeito, já que é na nossa índex, vamos começar a desenhar, né, nossas as nossas div, né, vamos dizer assim pra ficar fácil pra vocês então primeira coisa, a gente precisa pensar na nave bar, né então podemos colocar por exemplo uma nave bar esta nave bar podemos fazer o seguinte vamos colocar uma container container dentro dessa container a gente pode colocar também uma wrap, tá pessoal pra ficar legal então coloca assim ponto nave traço traço wrap dentro dessa wrap vamos trazer uma âncora, né porque a gente já até colocou lá no nosso no nosso no nosso CSS já configuramos isso tudo aí, né então pra isso aí vamos entrar dentro da nossa índex índex o que? .html vamos colocar aqui por exemplo uma classe pode ser uma classe logo não é isso bom, perfeito aí aqui dentro agora a gente precisa trazer uma logo tá, se você não tem uma logo é, neste caso eu já coloquei uma aqui como que tá pizza.png pode colocar qualquer coisa tá, então img vamos fazer o seguinte o source code dela né então vamos pegar tá dentro de aqui tá dentro da nossa image vamos colocar aqui e lá tem a nossa pizza .png desta forma aí agora pode colocar qualquer nome tá, pessoal eu tirei ali a nossa a nossa o nosso h1 que a gente tinha aqui, né com o título pode colocar qualquer coisa aqui neste caso aqui coloca um alt e coloca aí por exemplo pizza mesmo depois a gente mexe com isto aí põe outra coisa qualquer não faz sentido isto aí tá, então perfeito aí vamos verificar se eu retornar aqui aí já temos aqui uma pizza aí, né bom pra adiantar aqui pessoal eu já adiantei aqui muita coisa aqui bom primeira coisa a gente vai usar aqui o five icon tá então põe ele aqui o link aqui tá o que eu fiz aqui foi simplesmente criar as nossas div né então as nossas classes tudo bacana que a gente já configurou lá no CSS cuidado com isto aí tá pessoal então não pode confundir isto aí presta atenção nas div tá nas classes porque depois a gente vai trabalhar mais elas lá bom perfeito então aqui eu criei né coloquei a nossa imagem então aqui ó ficou desta forma observe aqui a nossa imagem agora a gente vai trabalhar esse CSS aqui porque essa nave baixa tem que ter ela aqui o nosso ícone aqui né então basicamente é isto aí eu posso deixar também uma cópia desse template aqui lá no nosso GitHub tá eu vou deixar lá pra vocês vão pegar e mastigadinho então o que a gente fez eu simplesmente coloquei os nossos ícones aqui tá então especifiquei aqui tamanho no Y X tudo bacana deixei aqui a gente criou aqui a nossa a nossa os nossos link aqui tá pra redirecionar pra nossa home menu sobre contato criei um outro link aqui na hora que eu tava desenvolvendo aqui achei que é muito importante ter um reservar né de repente o cliente liga ó eu quero reservar uma mesa então já tá aqui o que que eu fiz vem aqui cria outro arquivo tá aqui ó reservar .html e só cria aqui o html basicão aqui pra gente ter então se eu vim aqui e clicar nele já ó reserva já me joga lá pra reserva então já tá tudo linkado aqui na mesma sequência ali ó a sobre já tá linkado já tá tudo puxando porque já trabalhei ele aqui pra gente poder adiantar aqui os vídeos tá então tá tudo aqui bacana eu vou deixar uma cópia lá no GitHub pra vocês e isso tudo aí tá pessoal isso aqui é muito importante saber tá beleza então vamos aqui no nosso componente agora e vamos trabalhar primeira coisa a gente tem a nossa nave né então é muito importante começar começar por ela essa nave podemos colocar um padding nela pode ser um padding de dois por zero pode ser então é vamos observar aqui que já modificou um pouco aqui tá vendo então agora pessoal é estruturando aqui vamos fazer o seguinte vamos ir prestando atenção nesta aí a nossa o nosso ícone não é isso então ainda aqui podemos colocar nossa nave ponto a gente colocou traço traço icon é isso observe isso aqui tá pessoal a gente tá trabalhando isso aqui vamos aqui na nossa index observe a gente tem o que uma nave a gente tem uma container a gente tem uma nave wrap a gente tem uma nave icon que é que a gente tá trabalhando neste exato momento olha ali o que que eu tenho aqui nave não é isto traço traço o que icon não é isto vamos pegar também o nosso ponto nave podemos trabalhar todos eles lá a gente tem uma também que se chama close tá observe isto aí não passa batido porque senão você vai ter problemas aí também a gente tem outro que se chama o que a nossa nave eu vou fazer com calma aqui depois a gente só copia a gente vai copiar muita coisa a gente tem outra que é a nossa bg bg o que over layer não é isso então over layer desta forma aí pronto se quiser fazer desta forma por isso que eu estou fazendo aqui para vocês verem essas diferenças pode fazer assim para ficar mais organizado o código tá pessoal então são questões de organização isto aqui agora observe o erro porque este erro observe aqui que a gente está tagando uma nave bg overlayer não é isso a gente está tagando uma nave traço traço close e uma nave icon vamos vir aqui o que observei aqui é que é underscore não é isto e aqui nave overlayer nave list nave close então já deixei aqui preparado o que está acontecendo aqui observe tá pessoal estou fazendo aqui desta forma aqui para que fique mais ou menos fazer diferença de um erro para o outro tá então você tem que prestar atenção nisto aí tá então observe isto é muito importante isto aí e agora vou pedir uma coisa eu preciso fazer um display um display o que não né pessoal isso aí bacana vamos verificar aqui como que se comportou então observe que tá ficando o que lá é que a cor aqui não tá ajudando mas se a cor fosse branca a gente veria essa mudança aí bom perfeito basicamente é isto aí vamos vamos ir aqui deixa eu deixar aqui então a gente trabalhou a overlay a gente trabalhou a icon a gente trabalhou a nave em si não é isto e trabalhamos esta close aqui agora observe que eu vou pegar aqui para que vocês vejam o que a gente está trabalhando vamos trabalhar essa aqui do nosso ícone então contra o C se eu vim aqui vamos fazer o seguinte vamos targar ela aqui para que ela tem ali as mudanças dela primeiro vou colocar um display eu preciso desse display display flex tá então vamos pedir aqui um flex olha só o que vai acontecer vamos verificar já modificou alguma coisa aqui não é isto então vamos fazer o seguinte vamos posicionar isto aí eu vou pedir aqui um justify um justify content e vou colocar aqui space between que eu preciso do espaço entre tá ok perfeito verifico aqui opa observe onde aqui já está mudando aqui vamos fazer o seguinte vamos targar agora a nossa LI tá então para isto aí vamos aqui vamos retornar aqui ó aqui tem a nossa LI cadê ela nave LI vamos fazer o seguinte contra o C vamos retornar contra o V e agora opa e agora sim vamos pedir primeira coisa também é um display né então vamos lá vamos começar pelo display display eu preciso inline tá traço adiciona aqui bloco por quê porque eu quero o meu menu aqui em cima ele fica ó vamos verificar aqui ele está espalhado agora né com certeza ainda não por quê porque eu tenho que pedir isto aqui ó observe imagem eu preciso de uma margem eu preciso especificar vou pôr aqui 0 e 1 Rams vamos verificar aqui ó ele já puxou um pouquinho teve uma margem no topo e tá aqui agora eu preciso espalhar ele bom perfeito né precisamos espalhar ele observou né pessoal retornando aqui a gente precisa espalhar ele aqui então a gente pediu que um space bloco aqui na nossa nave wrap aqui a gente pediu o nosso link não é isso nave link só que eu preciso fazer o que aquilo ali tá dentro de uma lista né vamos verificar aqui observe isto aqui ó nave list e temos aqui o que o nosso nave list wrap e aqui a gente tem ó observe isso nave link tá e tá dentro de que da li então preciso trabalhar ela né neste caso aí porque a gente esqueceu de colocar aqui tá nossa li tá pessoal então observe que se eu retorna ou faz já temos lá vamos melhorar essa fonte aí então simplesmente vou copiar isto aqui ctrl c ctrl v por isso que eu vou fazer com calma que depois a gente vai pegar muita coisa e copiar tá pessoal então o que que eu preciso eu preciso da minha nave nave o que é nossa nave list não é isso começar por ela observe que eu tenho uma nave list aqui a gente pegou a nave list lá a gente tem uma nave link também não é isso só que eu tirar é pode deixar isso aí só dar um espaço aqui fazer o tag da nossa nave nave o que underscore underscore que ele já pediu aqui ele já colocou eu quero a minha link né só que ela não tá aqui vamos colocar aqui então link eu ia aproveitar isso aqui vou tirar vamos pedir aqui o que uma fonte vamos começar pela fonte porque eu quero modificar vocês observaram que tá muito pequeno aqui né então não faz sentido mexemos no que na fonte fonte o que size não é isso que é o tamanho da nossa fonte vamos colocar aqui um ponto oito vamos verificar lá como que ficou já ficou melhor então home menu tá levando aqui essa daqui porque precisamos fazer o seguinte é um display não vou precisar de display e nem imagem que eu não preciso precisamos de uma cor então a fonte eu vou colocar aqui uma fonte family já de uma vez de o que a gente colocou a nossa então top desta forma aí pronto agora eu preciso também especificar o que a cor dela né então a cor podemos colocar a nossa variável como a gente tem preto não é isso vamos verificar aqui a nossa cor no nosso aqui então a gente tem um preto aqui pode ser este preto aqui ó então ctrl c para não ficar aquele preto muito muito bravo lá em cima né então vamos verificar ah lá ficou um preto bacana vamos ver aqui o que que aconteceu com ele que ele não tá pegando aqui se eu vim aqui na minha index vamos verificar aqui então classe btn para a gente poder trabalhar ele então vamos fazer o seguinte vamos tagar ele então aqui a gente vai precisar de um padden sim para poder fazer o seguinte deixar ele com mais classe aqui né pode fazer isto aí né vamos colocar um padden de 0.5 rems vai ficar bom creio eu ok agora a gente precisa trabalhar o que o nosso btn então vamos tagar ele aqui btn primeiro eu preciso de colocar uma cor nele para a gente poder visualizar legal eu eu gosto muito de verde para botão vamos colocar verde a gente configurou algum verde aqui na nossa não né vamos configurar uma aqui então vou colocar aqui por exemplo verde desta forma vamos colocar dois pontos e vamos colocar aqui green só que a cor green se eu não me engano 26 64 a cabeça dói 3 b eu acho vamos ver aí isto mesmo perfeito então pegar vamos usar esta verde contra o c retorno aqui e opa aqui e vamos colocar então é a var não é isto vamos usar ela contra o v verde isto aí vamos pedir fonte eu poderia dar uma pausa porque aqui já está bem repetitivo vamos colocar a fonte family vamos colocar a nossa fonte não é isso que a gente colocou o que é pop aqui pode pegar aqui contra aqui fonte family contra o c contra o v aqui a gente pode colocar a gente pode colocar font weight então fonte que é ali para ela ficar bold então a gente pode colocar o que uns 500 que mais que a gente pode colocar a gente pode colocar uma borda um border radius vamos colocar o que 8 pixels por aí afora o que mais que a gente pode colocar ponte size vamos colocar o que 1.4 rams vai ficar um pouquinho diferente do de lá o que mais a gente pode colocar um padden lógico para poder ficar bacana colocar 1.2 rams pô o que 2 rams que fala né creio que vai ficar bom é agora observe que a gente tem aqui também deixa eu mostrar aqui porque mais adiante a gente pode pular isto aqui a gente tem uma classe observe tá a gente tem uma classe do btn e temos a do primary né então tem que tá gasto aqui também senão não vai funcionar retornando vamos fazer o seguinte então o nosso ponto primary então nosso primary o que btn vai receber o que vai receber um color pode ser um color de vamos usar o que a gente colocou verde na isso então pode ser verde também poderia ter copiado tudo ctrl c ctrl v que mais a gente vai pedir para ele um background para ele poder ficar visível o background visível a gente pode colocar a cor dele na verdade poderia ser outra cor e o background color a gente pode usar o verde para ele ficar destacado então vou fazer desta forma e mais aqui então a gente vai mudar a gente tem o que aqui vamos retornar aqui para a gente ver a gente pode usar o branco não pode então vamos dar um ctrl c vamos retornar aqui e aqui a gente vai usar a branco vamos ver como é que ficou isso aí ficou perfeito ele ficou bacana tá bom aí a gente podia colocar um efeito aqui do hover bacana depois a gente faz isso aí basicamente é isso o que a gente precisa fazer também é o nosso mídia vamos ir aqui a gente tem esse mídia aqui vamos copiar por aqui a fora cadê ele vamos pegar este aqui contra o c vou retornar aqui e vamos fazer o seguinte contra o v então esse mídia eu vou deixar ele com o que 761 768 pixels depois na hora que o meu botão tiver na resolução menor então vamos tag ele aqui ponto btn podemos colocar o que eu só quero a gente precisa mudar o pedem dele contra c já estava aqui vamos medir aqui então lá em cima ele está com o pedem de 1.2 e 2 aqui a gente pode colocar a mesma coisa não não vamos fazer o seguinte contra o c vamos raciocinar se aqui ele está 1.2 aqui embaixo eu posso jogar ele por 1.3 ok o que mais a gente pode pôr nele aqui a gente pode colocar um font-size então vou colocar aqui um font-size para terminar de 2 remx vamos verificar ok perfeito tá bom aí voltou estava salvando com certeza já cá na imagem vamos modificar ela aqui eu fiz aqui pessoal não gravei porque eu estava testando que ficou daquela forma ali tá então eu coloquei a altura 100% mas o height dela 50% tá então continua a mesma coisa só por isso aí é para ela ficar bem bacana ali né então ficou desta forma aí perfeito o que podemos fazer agora tem o botão de fechar e o nosso menu que não tá aqui né vamos fazer o seguinte bom vamos continuar aqui então tudo que a minha tela passou disso aqui né que a gente vai ir para mobile então temos que trabalhar lá o nosso ícone também o fechar e o nosso menu não é isto então aqui vamos tragar a nossa nave vamos pedir ela então para fazer o seguinte então ela vai ter um position vamos colocar aqui um position e tá um position eu quero um position relative desta forma aí a gente também pode tragar o nosso ícone já de uma vez então nave underscore icon vamos pedir aqui que ele tenha vamos pedir ele o que um display display vamos colocar bloco né e aqui a gente também já pode targar o nosso ponto temos a nave underscore temos underscore temos lá o ícone né então vamos pegar a nossa imagem que é o png a gente vai pedir o seguinte point um ponto um ponto ele levant ou seja event nome né o que mais a gente pode colocar a gente pode colocar a altura porque vai ter que mexer na altura tudo que for ir cabendo dentro da dentro dentro da tela do telefone né então ele vai ter que ir posicionando então temos que tirar vamos tirar uns 30 pixels creio que vai ficar bom e também a a largura né width então vamos colocar também 30 pixels mais ou menos está aí posso dar um ctrl c aqui porque ele é o mesmo modelo de ícone né então ctrl v e ponho aqui e aqui vai ser o que o nosso close não é que é o fechar que a gente colocou né isso está aí perfeito então vai ser os mesmos mesmo pode deixar desta forma aqui também eu não posso esquecer de fazer o seguinte passar no assistente vou fazer assim isso pode fazer assim e aqui png também é desta forma né agora não é png por quê porque a gente está usando o five icon e lá a extensão deles não é png a gente presta atenção nisso aí é svg não é isso então svg aqui também é isso aí não é agora vamos trabalhar o nosso a gente pode tagar nossa ponto nave não é isso a close então vamos pedir aqui vamos pedir o que aqui vamos lá display primeira coisa bloc né então é perfeito aí vamos pedir mais o que position position static não vamos colocar absoluto a gente tem preto 1 e preto 2 vamos pegar esse aqui então contra o c ou retorna e contra o v aqui vamos colocar um write vamos colocar um write de um ram vamos colocar vamos colocar mais o que vamos colocar aqui por exemplo o topo porque assim que for cabendo dentro da tela né precisa fazer essas mudanças o cursor para a gente poder fechar ou não vai ser point para ele dar lá o sinal vamos taggar a nossa nave agora underscore a list também para a gente terminar né então vamos fazer o seguinte então ela entrando no telefone uff agora vamos lá o zedex vamos colocar aqui mil por exemplo que mais a gente pode pedir o position temos que posicionar em absoluto vamos destra que mais a gente precisa a gente precisa topo vamos colocar zero que mais que mais que a gente pode a gente precisa mexer na altura a altura sem é que mais que a gente pode fazer background para que a gente possa ver background vamos colocar var a gente pode pensar numa cor a gente tem vamos ver aqui a gente colocou um laranja claro vou pegar esse aqui ó contra o c vamos retorna contra o v que ele vai ficar diferente do fundo né que o nosso fome v aqui o nosso fundo dessa cor então quando a gente clicar ele vai entrar e vai ser uma cor diferente mais claro para a gente visualizar display vamos colocar bloco o que mais vamos colocar bloco não porque a gente tem que ele vai ser flex né para ele poder fazer a transação agora a gente precisa também alinhar os itens né então a line vamos colocar aqui items center o que mais a gente precisa de fazer o que justify vamos colocar um justify content flex and flex traço and o que mais a gente pode pôr padding vamos colocar um padding um padding no right a direita de dois ramps o que mais a gente pode pôr a gente pode colocar um transform um transform de que trans let no x 0 por aí a fora o que mais a gente pode pôr um over low behind para ele poder esconder o que mais a gente pode pôr um transaction um transaction de 0.3 segundos por podemos colocar easy in vamos colocar transform eu creio que a gente pediu tudo né aqui não aqui também a gente pode colocar o que eu preciso de um left nele também então um left vamos colocar de 100% também precisa de uma largura né colocamos aqui então um left de o que uns 80% creio que vai ficar bom hein vamos verificar deixa eu vir aqui vamos aqui inspecionar vamos verificar aqui então tá aí bacana já temos ele aí o que acontece é que a gente tem que também programar o nosso botão ali pra ele mostrar né o que a gente vai fazer isso aí é no próximo vídeo eu tentei fazer todo o nosso menu aqui mas é tá ganhando tempo aí vou fazer assim vou terminar esse vídeo aqui eu retorno pra gente poder é trabalhar o resto aqui do nosso pelo menos aqui o nosso cabeçalho aqui né o nosso navbar tudo deixar tudo é funcionando aqui tanto pro browser aqui como pro telefone tá bem pro mobile bom se você gosta desse tipo de projeto peço que se inscreva deixa o seu gostei seu joinha divulgue nas suas redes sociais que isso aí ajuda a gente a manter o canal com projetos como este e dúvidas erros deixa aí na área de comentário que os nossos seguidores podem te ajudar é com facilidade também aí é primeiro que eu tá bem então eu vou ficando por aqui até o próximo vídeo um abraço tchau tchau